Salve, salve rapaziada, Michael Aragão aqui, começando o outro videozão e sejam todos muito bem-vindos. Galera, como vocês sabem, dia de domingo é dia do nosso quadro Moto dos Escritos, rapaziada. Edição número 58 saindo hoje para vocês, agradecido a cada um que participou, ainda não participou, dá tempo de participar, rapaziada. O Moto dos Escritos vai ser encerrado no episódio número 60, tá? Então até lá tem mais dois episódios, 59 e 60, dá tempo de você participar. Manda foto da sua moto no WhatsApp que está na descrição do vídeo, meu WhatsApp pessoal que com certeza ou no próximo domingo ou no outro domingo vai sair, demorou? Parça, você que ainda não é inscrito no canal, tá esperando o que, vem? Clica no botãozinho inscrever-se, ativa o sininho de notificação e vem com nós fazer parte da família. Já peço humildemente também para vocês deixarem aquele likezão chavoso aqui no começo do vídeo que fortalece demais. E Rafa, lá no Instagram, conteúdo fomega 24 horas por dia a todo momento. Primeiro link da descrição tá na tela, só encosta, Rafa. As fotinhas mais chave, os stories mais da hora é no Instagram. Então é isso, recado dado, bora ver as motinhas de vocês, bora reagir as motinhas, tamo junto, partiu! Eletromais produtos eletrônicos, celulares, games eletrônicos, informática em geral, venda e assistência técnica especializada. Eletromais produtos eletrônicos, avenida Guilherme de Almeida, 2055, loja 1, ao lado do supermercado Lisboa, inscrito do canal, tem desconto especial. Rapaziada, começando aqui então, mano, já pegamos uma 99, mano. Pega a visão, que moto top, Rafa. CG Zona, fan 125 2009, pelo do cabelo, rapaziada. Guizinha lá no fundo também, chama, mais uma fanzinha 2009, sem retrô, daquele jeitão, KS Zona diferenciada, mano. Branco, top, parça, olha o escapamentão da motinha, cê está doido? Chama na 99, rapaziada. Cê tá doido. Mano, essa edição, acho que é a que mais vai ter modelo 99, rapaz, se liga nessa montadinha, mano. Fã montadinha, pelo do cabelo, rapaz, cê tá doido. Dupla. Chama na dupla, uma 99 e uma 160, mano. Mais uma vez a 99, né, papai? Tá ligado, motinha chave, rapaz. 2002 KS, né, rapaz, verdinha, top, chama no 150, cê está doido. Mais uma, é a mesma, na verdade, né, sem retrô, daquele jeitão que nói curte, KS Zona, ledzão, estralando, 2001, pratinha, pelo do cabelo, retrovisorzinho pra dentro, se liga na ML, rapaziada. Aí é raridade, hein, mano? Cê tá doido. Parabéns, meu parça, a motinha pelo. Broizão que fala, né, família? Chama, mano, broizão. Top, meu mano, aquele salvo. Top, parça, top, top, top. 150ão, daquele jeitão diferenciado, alcinha esportiva, retrovisorzinho, pequenininho, chave, mano. E a popzinha? Chama, cê tá doido. Top, meu parça, tamo junto. Nossa, se liga no bonde, rapaz, cê é doido, só a motinha pelo. 150ão, vermelha do... Azul, né, vermelho e azul. Fanzona 125, azul também, pelo do cabelo, alcinha esportiva, na verdade, uma churrasqueira, top. 2003, retro de F8, chama. Ó, chama na popzinha. É um trio ali que não dá pra ver. Nossa, olha essa azulzinha aqui, top, essa KSzinha. Nossa, esse 150ão, mano, cê tá doido. De Dory. Ó o trio, rapaziada, na beira da praia. Chama. Olha essa foto, mano. Cês tão enjoado, parça. Cê tá doido. Ó o twistão do meu mano Cipó, aquele salve, parça. Aquela panzinha 2009, diferenciada, vermelha nos tromos. Se liga essa KS, família. Cê tá doido. 99 e panzinha na área. Chama na 2003, rapaziada. Completa partida elétrica, freia discos, ferrão. Diferenciada, mano. Tamo junto. 99, sem praça, sem retro, daquele jeitão de chavadas. Cê tá doido. Olha isso aí, banquinho caramelo. Chama. Ó o 150ão, rapaz, vermelho. Cê é doido. Panzona, chave, meu parça. Diferenciada a panzinha, mano. Se liga na pan, 125 e bi. Ó. KS, zona vermelhinha, sem retro, daquele jeitão. Churrasqueirinha, escapamentinha, next race. Aquela 2003, retro de F8, rapaz. 150ão. E ó o escapamentão dessa 150, rapaz. Cê tá doido. Retro de F8, daquele jeitão. Ó essa 2003, de competition na área. Churrasqueirinha, os ferros de proteção. Retro de F8, cê cê tá doido. Fãzinha, pelo a fãzinha, meu parça. Top, mano. De fortuneira. Ó, chama na dupla. Pop e 160 na área. 150ão, que 150 bonita, meu parça. Cê tá doido, mano. E essa fãzinha sem retro? Cê tá doido. Top dos arinhos brancos. Diferenciada, né, parça. Mais uma fãzinha também, inteira preta. Mais uma fãzinha, agora uma cor diferenciada, mano. Chama. Fanzona 2009. Nossa, cê liga nessa CGzinha, rapaziada. Cê é louco. Aí é raridade, parça. Ó, pega a visão dessa foto. Cê tá doido. Chama, mano. KS, ES, né, parça. Completa. Freia disco, partida. Nossa, SML com retro de F8, papo. Cê tá doido, mano. Cê tá ficando enjoado. Parabéns pela raridade. Ó, que 99 pelo. Pé de galinha, mano. Cê tá doido. Mais uma 99, parça. Cê é doido, tô falando. Cê é doido, tô falando. Cê é doido, meu parça. Que moto zero. Cê é louco. Ó, rebaixada. Chama, meu parça. Ó a tudezinha, mano. Que zera. Parça, parabéns, mano. Que motinha top, papo. E o 150ão? Chama, diferenciada aí, hein, parça. Parabéns. Fanzona 2009. Chave, pelo do cabelo. Mais uma 99. Tô falando pra vocês, rapaziada. Hoje é o dia das 99, mano. 99, mais uma 150ona na área. 2003 sem retro. Daquele lintão que nós curte. Sai essa 150 azul, parça. Sem palavra. Manda aquele salve, Marinho. Aquele salve, parça. Tamo junto. Eric Silva 533. Tamo junto. Papi. 2002, né, parça. Pratinha zero, mano. Top é motinha. Aquela, uma completinha, vermelhinha, diferenciada. Fanzinha inteira, preta. Top. Chaveou, meu parça. Sem... Ah, não. Tá de retro. Eu ia falar sem retro. Tá de retro. 2003 diferenciadinha também. E o bonde? O bonde tá como? Você está doido, rapa? Ó. Pega a visão. Nova Lima, Minas Gerais. Salgão, faz tudo a rapaziada de Minas. Azuzinha, pelo do cabelo, parça. Olha isso, rapa. KSzinha, chave, mano. E mais uma 9.9. Tô falando pra vocês hoje. É o dia das 9.9. Papi. Top, meu parça. Tamo junto, né? KSzinha, sem retro. Luginha esportiva. Manoplinha esportiva. Daquele jeitão, né, papi? Tá ligado? Ó, CGzinha, quadradinha. Acho que tá de fortuneira, hein? Chama na fanzinha inteira preta, rapaziada. Top a motinha, meu mano. Sem retro, daquele jeitão que nós curtem, né, parça? Ó o 150, que pelo, mano. Tá um nojo a moto. Se liga na YBR, que YBR zera, rapa. Acho que é a mais nova que eu já vi, parça. Cê tá doido. Parabéns, mano. Ó. Chama na 150, só que na verdade está 160. Piii, essa KSzona. Pelo do cabelo do carneiro, né? KS não é completa, papi. Top, mano. Fanzona, vermelho e preto, daquele jeitão. Top, parça. Tamo junto. Olha essa 150. Mano, sem retro, rapaziada. Pega a visão. Mais um 150, agora preto, né, mano? Para a laminha vermelha. Preia disco. Os retrovisorzinhos pra dentro, que é pra chavear. 150, parça. Não, Fanzona, 125, né? 2009 em diante. Retrovisorzinho redondinho pra dentro. Terrão. E chama, né, rapaziada, da... Turbo 46, preparações. Aquele salve pra tudo, rapaziada. Aí, tamo junto. Chama. 150, tão diferenciado. Daquele jeitão. Olha o discão do bagulho, papi. Olha só, 150, que bonita, mano. Cê tá doido. 160, roubando a cena. Retro de F8. Aquela montadinha. Chave, chave, chave. Fanzona, 125. Diferenciada, mano. Cê tá doido. Mais uma 99, roubando a cena. Tamo junto. Ó. Chama na Stark sem fraca. Cê tá doido. Nossa, se liga nessa motinha, parça. KS. Toda equipada ao aviãozão lá no fundo. Cê tá doido. 150, tão azul. Chama no NARB. Cê tá doido. GT? Não, ó, HC. Motor HC, 210. Não se abrem, papi. Ó, se liga na dupla. Cê tá doido. Fanzona 125. Mais uma 99, né, parça. Falei pra vocês que o vídeo hoje tava cheio de 99, mano. E essa 2002, motorzão preto, aro preto. Fortunão, cromado. Roubando a cena. Aquela 2003, verdinha, chave. KSzinha, pelo do cabelo do carneiro de competition. 150, tão daquele jeitão, né, papo? Nossa, e essa fã 125, 2009. De fortuneira para a lama azul. Retropadento roubando a cena. Cê tá doido. Mano, essa 99, rapaziada, eu cheguei a chorar a hora que eu vi, meu parça. Aquele salve, meu mano. Eu não lembro seu nome, papo. Mas, mano, satisfação. Que moto zera, parça. Mano, e a relíquia total. Parabéns pela nada. 150, não é, papo? Chama. Daquele jeitão. Cê tá doido. É 150 ou 125, parça? Chama no bonde. Só nave. Cê tá doido. É, tá ligado? KSzinha também, toda equipada, pá, sem retro, daquele jeitão. Chama, fio. Sem placa. Cê é doido. Tá destraladorzão. Chama na fanzona azul. Bonita moto, papo. Ah, rapaziada da Turbo 46, preparações, mano. Rapaziada aí, enjoada, hein, mano. Chama na fanzona azul. Cê tá doido. Ó, 160. Cê é doido, papo. Só nave no bagulho, mano. Cê é louco. Ó isso aí. Daquele jeito, né? Ó o escapamentão. Ó o Zaro com o Mônaco. É Mônaco, né? É Mônaco, parça? Tá escrito ali? Personalizar. Não, tá achando. É um nojo, com certeza. 150, papo. Diferenciado, hein, mano. Checa doido. A GV. Aquele salva pra geral, mano. Sem palavras. Os machadores de Coari, né? Não me engano, era isso. Aquele salva pra geral. Tamo junto. Essa motinha diferenciada, parça. Top, meu mano. Top. Ó, tapamentão. É, rachadores no comando. Rachadores no comando de Coari. Aquele salva pra geral. E essa panzinha aqui, top, parça. Zera a motinha, mano. Aquele salva. Falcinha esportiva. Chama. Zera a motinha, papo. De verdade, mano. Parceiro Maicon. Aê, mano. Tamo junto, parça. Paco. Estralando. Você tá doido. Estralando e roubando a cena, parça. Pelo a motinha, mano. Titãzinha 2000, meu parça. É nóis. Tamo junto. Ó, o ledzão estralando. Se Deus quiser, eu vou fazer um projetinho nela. Tá certo, mano. Macho. 150ão. Não, fãs 125, 29, né, pá? Mano, eu tô ficando com o da pista, rapaziada. Fez lá do painelzão diferenciado. Ó, chama no escapamentão. Doutorzão no pulimento. Rapaziada, tá enjoada, mano. Da hora, parça. A S-zona pratinha, ledzão estralando. Ó. Chama, chama. Papi é louco, né, parça? Falar pra vocês. Top, rapaziada. Top, mano. Sem palavras. Aquela tampada de placa que é de lei, né, parça? Mano, se liga na YBR, rapaziada. Que moto zera desse parça, mano. Sem palavras, parça. Sem palavras, mano. Motinha sua tá zera. Olha isso aí, mano. Sem maldade, rapaziada. Acho que é a YBR mais zera que eu já vi. O cara bota a chave no chão, aí pega a chave e filma o carro, né? Aí, ó, o Flyer. O Flyer. Ficou naia. Nossa, se liga na falqueira do parça. Você tá doido. Roubou a cena. Ó. O motor gira. Maravilha, rapaziada. Maravilha, rapaziada. Chama. O M3 daquele jeitão sem filtro, né, parça? O M3 daquele jeitão sem filtro, né? E aqui, como eu falei, mano, muita motinha chave. Muita motinha top. Muito obrigado a cada um que participou. E bora mandar aquele salvão que você está ligado que todo vídeo tem. Primeiro salve vai pro meu parça Lucas do Grau. Tamo junto, men. É nóis. Adalberto Duarte de São Paulo, capital. Aquele salve, meu mano. Tamo junto. Lucas de Aracatu, Bahia. É nóis, meu parça. Tamo junto. Satisfação, men. Salvão pra toda rapaziada de menor de Paulo Frontin. Tamo junto, rapaz. Nóis que voa. Vit244 e equipe Juacite244. Aquele salvão, rapaziada. Sem palavras. Tamo junto. Salvão pra galera da página do Instagram Pouco Giro. Aquele salve, rapaziada. Tamo junto. Salvão pra toda a galera do grupo CGC de Chaxim, Santa Catarina. Tamo junto, rapaziada. Aquele salve vai geral. Salvão pra toda a galera de Jupi, no Pernambuco. Tamo junto, rapa. Boa pra nós. Salvão pra toda a galera dos rachadores no comando de Coari, Amazonas. E um salvão também pra toda a galera da mecânica turbo 46 preparações. Tamo junto, rapa. É nóis. Vitor Aragão. Só salvinho, papi. Tamo junto. Meu parça Luizinho de Medianeira. Só salvinho. Tamo junto, men. Lucas da Bahia. Aquele salve, papi. Tamo junto, men. Satisfação. Galera, então é isso. Esse foi o moto dos inscritos 58. Esses foram o salve de hoje. Quero desejar aqui de coração um bom almoço de domingo pra vocês com sua família. Um bom final de domingo. Um começo de semana abençoada a todos vocês. Até amanhã. Até o próximo vídeo. Fica todo mundo com Deus. Falou e fui. T'écries ma chanson. T'écries ma chanson.